Atualizando aí o jardim da mamãe, que eu comecei ele em novembro, joguei sementes aqui nesse vaso, esse vaso não tinha planta nenhuma e eu joguei sementes aqui em novembro, em novembro, no começo de novembro e olha como ele está agora, tá vendo? Cada dia que passa ele tá mais bonito, isso aqui é tagete, né, cravo, cada dia que passa ele tá mais lindo, isso aqui é torênia, que vocês já conhecem, né, e aqui tem a crista de galo, lembra que eu mostrei pra vocês essa crista de galo, num vídeo aí passado eu falei que ela tava difícil de dar flores, porque isso vermelhinho são as flores dela, né, é a crista de galo, tava difícil porque aqui só bate três horinhas só de sol, lembra que eu fiz um vídeo falando isso? Olha como é que ela tá agora, não é só o sol, eu acho que é o tempo, né, a gente tem que esperar o tempo dela pra ela florescer, olha como é que ela tá linda agora, né, lembra gente, eu fiz um vídeo falando essa crista de galo não floresce, eu acho que é por causa do sol que bate fraco aqui, vocês lembram disso? Olha como é que ela tá agora, toda florida, não sei nem quantas flores ela tá, uma, duas, três, quatro, cinco, várias, né, várias cristas, tá vendo? Não foi o sol, é que não tava na hora dela florir, agora ela tá aí, ó, tem tanta crista que eu nem sei, e daqui as sementes ficam aqui dentro, umas bolinhas pretas que dá, dá pra vocês verem umas bolinhas pretas aí dentro, ela mesmo vai jogar na terra, as sementes que estão aqui, vai dar novas, novas mudas, ela mesmo joga, às vezes eu recolho, na hora certa, quando ela estiver bem apontando aqui umas bolinhas pretas, dá pra recolher, ela fica cheia de bolinhas pretas, tá vendo como é que tá linda a crista de galo agora? Ela não tava florindo, porque ela não estava na hora de florir, agora como é que ela tá? Aqui é a torenia, vocês já sabem, né, eu já mostrei, torenia, essa aqui eu esqueci o nome dela, ela foi uma planta que eu comprei, só que a mãe dela morreu, só que eu plantei aqui um galinho, ela é muito fácil de pegar por estaquia, você corta, planta um galinho na terra e vai lá, olha como tá, tá dando já as flores dela, ó, esse pompomzinho roxinho, são as flores dela, né, tá aí, a mãe morreu, mas as filhas estão, né, eu tenho várias mudas dela, né, aqui tem outra torenia, só que roxinha, vocês já sabem, só essa rosa aqui que eu plantei, que eu tirei um galho lá de cima da minha casa e plantei aqui, aqui também tem uma, aqui tem uma lágrima de crista que eu comprei, que tá grandona, ó, gente, daqui para o vídeo que tem uma música secular tocando na rua, não sei se vocês estão ouvindo, tomara que não, então, eu vim mais por essa crista de gala pra mostrar pra vocês como ela tá linda, olha, não era o sol, era o tempo, não tava no tempo dela florir, tá vendo, gente, muito que tá lindo, tá lindo, um vaso que eu comecei a cuidar em novembro e já tá desse jeito aí, lindo, 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 de viver, não é? Olha como é que tá bonito também essa, essas rosas, né, gente, vou parar, tem uma música secular no fundo, na rua, tá atrapalhando um pouco o vídeo, então, por isso, eu vou parar por aqui, beijo, bom domingo, ótima semana pra todos, vim mais por causa dessa crista de gala aí, que tá linda de viver, beijo, gente, até mais, fui!